Só tem sniper já, nem vou ficar aqui em cima. Na torre, entrou alguém na torre. Tá capturando, mas eu não tenho mira daqui. Tem, pior que eu tive mira. Mais um indo pra torre. Matou? Matei. Tem alguém embaixo? Tem, peraí. Tem. Matei essa merda. Tem zapper burra aí. Mãe de merda. Pra alguém entender o que eu acho. Pilot, seu Titan vai estar pronto em 2 minutos. Pressa a estrela. Ah, é tudo que tá derrubando meu? Eu me caguei. Meu, eu vi. Eu caí no meio. É o... É o reflexo, peguei. Tem mais um, ó. O sniper me matou com o Krabber ali no meio, cara. Ele virou suco. Tem mais um. Tem um terceiro. Quer dizer, um quinto, eu acho. Pô, cara. Ele me matou sem mirar, cara. Esse cara é cheater. Ele me matou com o Krabber sem mirar, cara. Pô, é o... O... Esse cara é F, cara? Sem mirar, cara. No ar, assim. Ele me matou sem mirar, no ar, cara. Não, no vídeo, cara. Já vi, mas... Ah, entrou no choco, entrou no choco, entrou no choco. Não, não. Merda, errei o tiro nele. Eles matem, cara. Filho da puta, cara. Tem um titã me seguindo. A ele? É. Você já tá com trauma, eu acho. Que merda? Só foge. Opa, errei. Fim que eu peguei no ar. Fim bem no meio. Ele não gosta de deixar de mim. O piloto inimigo está atingindo-te. O titan do inimigo está atingindo-te. Damação online. O titan do inimigo está atingindo-te. Damação online. Ascertou-te. Atenção online. Múltiplos pilotos atingem-te. Deu dois filhos não matou. Anecê está aqui nessa porta. É difícil acertar. Tá lá em cima ainda, peraí. Agora ele volta. Tem dois na verdade. Tem o Tadá e ele. Tem mais um lá cima. Não, eu tô de sniper, peraí. Tá lá ainda? Tá. Bora eu ler aqui, não vejo o cara. Meu Deus, eu peguei o cara no ar, cara. Tem um choco aqui. Tem dois lá em cima. Como eu peguei, agora falta o Tadá. É o Rockett. Tá ali no meio. Tá no meio o SRC, tá bem no meio. Tem um choco ali. Peguei no ar, peguei no ar, peguei no ar, cara. Atenção, recomenda Regen. Entrei na merda fumaça do imbecil. Tem um choco ali no ar. Já não me lhe olhe. Não tem um choco ali no ar. Não me lhe olhe. Não tem um choco ali dentro. Tem um choco ali dentro. Ah não, você está em cima, né? Me acertou aqui, cara. Vou trocar de arma imediatamente. Atenção do corpo ativado. Você agora tem aumentado o resultado de dano de dano. Atenção do corpo ativado. Atenção do corpo ativado. Atenção do corpo ativado. Atenção do corpo ativado no meio do mapa. Peguei com uma pistolinha, cara. Meu, que massa, cara. Peguei com um D.V.E.F.S. aqui atrás. Missile nele. Não pegou. O S.F.S. está lá em cima de novo, vou ver se eu pego ele. Está lá em cima de novo. Peguei. Eu vi Desenrobo? Tem, eu to matando um antes Eu chamasse o cara que... que... Eu chamasse o cara que... que... O robô aqui atrás Um pilot está atacando o avião Um pilot está atacando Um pilot está atacando Ficou aqui nas minhas costas? Eu não vou matar ali no ar Eu vi Ui Criou o choco ali, ó Desenrobo o acertei Você agora tem uma luta Eu vi O botão nem fez Não peguei no ar de novo. Tem um SQF aqui, Magrelo? Sim, estou jogando um granada nele. Meu, você tem duas granadas nele, cara. E um míssil, cara. Meu, que lindo, cara. Se eu pego no ar. Eu vi, eu vi. Eu vi uma nuvem de sangue, cara. Eu VI a nuvem de sangue, cara. Ah, o cara não morreu? Errei os tiros, cara. Soltou me meter na briga dos outros, cara. E deu, matando, roubou tudo. É, treme demais. Não consigo ver a... Ah... Ah, me matei com a granada, cara. Não sei se, você não se en нормой, cara? Vem estar acompanhando.